Oi meus amigos, tudo bom? Como que vocês estão? Espero encontrar vocês na Santa Paz e hoje eu vou apresentar para vocês aqui a nossa coquilha 4 em 1 ou seja, uma coquilha que produz 4 chumbos em apenas uma coquilha são 4 modelos de chumbos, vamos lá então? Oi pessoal, estou aqui hoje para apresentar para vocês a nossa coquilha é uma coquilha feita em alumínio, vou explicar cada detalhe dela, tá bom? Isso aqui é o alicate, tá bom? Aqui é o alicate Isso aqui é a faca, o alicate é feito em ascarbono com tratamento em zinco a faca é feita em ascarbono com tratamento em zinco para que evite a ferrugem com o tempo, tá? Mas de acordo com o que você for utilizando, com certeza esse tratamento também vai sair não vai, não precise ficar preocupado não, ok? O cabo é madeira do alicate para evitar que passe calor para a sua mão Essa coquilha tem 4 parafusos travantes, um aqui, outro aqui um aqui, outro aqui Esses dois aqui que vocês estão vendo são reserva, tá? O que importa são esses que seguram o parafuso Lembrando que a garantia não cobre o erro de colocação desses parafusos aqui porque se você esquecer soltar esse parafuso você vai danificar a rosca da coquilha ou do parafuso então é uma coisa muito importante Duas chaves que você vai utilizar na sua coquilha não acompanha coquilha é uma chave de 2mm Allen e uma chave 3mm Allen como que você faz a troca, tá? Simples Solta primeiramente esse parafuso aqui que é o parafuso travante vai desse outro lado solta também esse parafuso travante, tá? Então, às vezes você quer inverter essa faca de posição eu recomendo trabalhar com a faca nessa posição por quê? Porque ela é limitante, tá? Se você pegar a madeira e bater aqui para cortar o chumbo ela vai bater, a madeirinha vai bater aqui então mesmo que você bata com muita força ela só vai abrir o suficiente para cortar se ela abrir, olha só se ela abrir só isso aqui ela já cortou o chumbo, tá? Ela já cortou o chumbo Se você colocar do lado invertido eu vou mostrar agora um dos problemas que pode acontecer, tá? Bom tirou aqui os parafusos vamos soltar aqui, ó chave número 3 soltou os parafusos travante soltou os parafusos travante você vai soltar esse parafuso aqui com facilidade ok, soltou esse parafuso esse parafuso também tem desencagem então, para proteger aí mais o seu parafuso esse parafuso aqui tem uma ruela mas vamos lá retirar retirou os dois parafusos a faca está solta tá bom? a faca está solta olha só aqui como está bem bacana bem trabalhado vamos inverter de lado a faca vamos colocar a faca deste lado aqui e vamos colocar a faca para frente assim tá bom? como eu não tirei aqui eu não vou conseguir colocar o parafuso vocês querem ver? ó estou tentando apertar aqui não consigo retirar porque esse parafuso aqui está atrapalhando porque ele serve para segurar esse parafuso aqui então vamos soltar ele aqui e vamos colocar ó travou de novo porque na verdade você tem que soltar ele todo você não pode correr o risco de deixar esse parafuso aqui você tem que soltar de tudo ok? agora ele vai embora coloca a faca aqui gente para você saber a medida correta tá? ok está saindo fácil tá saindo fácil vou soltar um pouquinho ok vamos soltar de novo aqui atrás para a gente não ter essa dor de cabeça ok soltei e vamos colocar a arruela colocar o parafuso aqui ó apertei né ela está trabalhando certinho ó pessoal problema de deixar a faca virada para frente aqui tá você vai segurar aqui às vezes você pode dar uma pancada dar uma batida aqui com a madeira mais forte que o recomendado o que que acontece bateu aqui ela vai abrir e vai pegar aqui na sua mão ó ó então pode te machucar pode usar assim? pode não tem problema algum vai funcionar só que uma pancada mais forte ela bate aqui vai machucar a sua mão tá então recomendo ela sempre virada para o lado de dentro bom tá funcionando certinho ó apertei aqui apertei ó tá muito apertado soltei um pouquinho soltei um pouquinho ó problema legal vamos colocar agora o parafuso travante tá aí aperta esse parafuso travante é para que de acordo que você vai utilizando a coquilha esse parafuso vai soltando tá então isso aqui é colocado aqui para que esse parafuso não se solte tá já vou aproveitar e colocar o reserva aqui no lugar dele não se soltei um pouquinho 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 Tá bom? Tá aqui, tá pronto Pessoal, tá funcionando Belezinha Vocês estão vendo que estão ficando marcas aqui É porque precisa ser lubrificada Com o que ele antes de usar, tá? Mas vamos trocar o alicate aqui de lado Porque eu não quero usar assim Eu não quero ter o risco de bater aqui na minha mão Não quero esse risco, tá? Então eu vou trocar de lado Chave número 3 Vem aqui e solta Ó Solta o outro também O alicate ele sai Esse parafuso Tem uma parte lisa Como vocês podem ver aqui Para que não seja danificado Funcionar perfeito, né? Ele vai entrar ali Vai ficar churro de bola Agora eu vou deixar A coquilha aqui por lá de dentro Assim Mas antes disso Eu vou mostrar os chumbos que ela produz, tá? Ela produz Chumbos de abolo De 35 grams Chumbos de abolo De 30 grams Slug de 36 grams E um chumbo de abolo De 20 grams, tá? Isso aqui são os furos Do pino guia E aqui estão os dois Pino guia Esses dois pinos guia Para que que serve? Para que a coquilha Sempre fique Alinhada Tá? Fique sempre alinhada Olha só Tá sempre alinhadinha Você apertou com o alicate Ela fica alinhadinha Vamos colocar de novo aqui O alicate Ok Ó Dessa maneira Que eu recomendo Eu trabalhar Porque ela vai bater aqui Mesmo que você bata com força Ela só vai abrir até aqui E se ela abrir completa Ela bate no parafuso aqui Não tendo perigo De pegar na sua mão Tá? Então vamos colocar aqui O parafuso Aqui tem um detalhe Você tem que Achar o furinho lá Do alicate Tem que achar o furinho Do alicate lá E aqui você pode apertar mesmo O parafuso não pode ficar para fora Ó Apertou Ficou aqui Por que que não pode ficar para fora? Para fora Para não atrapalhar A faca Tá? Ok Vamos colocar aqui agora O outro parafuso Ok Aperta bacana Ó O alicate agora Está trabalhando certinho Ó Por que que ele está duro assim Pessoal? Falta lubrificação A lubrificação é feita com Grafite Vamos lá então Lubrificar Pessoal Então vou mostrar aqui para vocês A lubrificação da coquilha Ela é nova Então ela é bem justa Pode ver que ela dá trabalho Para abrir É bem complicado Mas isso Tem que ser resolvido Antes de começar a usar A coquilha Grafite Tá? Você vem Coloca o grafite aí Ó Não tem a dó de grafite não Tá? Então Primeira coisa É aqui Ó Ó Depois Aqui Já começou A ficar mais macia Né? Ó Tá pegando aqui Vamos passar um pouquinho aqui Ó Ok Onde mais Que nós podemos Lubrificar A parte de dentro Aqui ó Principalmente Aqui nos pinos guia Ó Não precisa Ficar preocupado Que o grafite Depois sai Pode passar À vontade Aqui no alicate Aqui no alicate Você não vai conseguir Passar o dedo Então Coloca-se assim Aqui no alicate Aqui no alicate Aqui no alicate Aqui no alicate O outro lado O outro lado E aí Aqui no alicate E aí Com O resto que sobrar Você pode passar do outro lado aqui Que você vai usar mesmo Já deixa Pronta Um vídeo Pronta 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 Pronta